Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao conjunto de aulas Dessa vez falando um pouco sobre outro tema Já falamos sobre o assunto Que se chama derivada Derivada de uma função Nesse nosso módulo que nós estamos aqui trabalhando Tem um capítulo que a gente está aqui Chamado aula 9 Que fala sobre funções derivadas Funções derivadas tem muita relação com a palavra limite Isso porque, como nós já vimos A taxa de variação instantânea tem esse nome O nome de derivada da função Veja aqui neste gráfico Que vai aparecer do lado Uma função de y igual a f de x Que já deixei preparada Esse problema aqui é um problema histórico Importantíssimo De onde nasceu o conceito de derivada É um problema chamado da reta tangente Os antigos gostariam muito de ter Por esse ponto de p zero A reta tangente a essa curva A essa curva que está aqui Que nós chamamos Que nós chamamos y igual a f de x Nós temos aqui uma curva Y igual a f de x Um ponto p zero Representado aqui Pela sua amicísta x zero Este valor está aqui É um valor chamado f de x zero Ou y zero Então, para traçar essa reta tangente Que vocês veem Nesse gráfico Aqui a reta Tangente Esse problema aqui É de achar a reta tangente A essa curva aí do conceito de a f de x Nesse ponto p zero Que tem amicísta x zero Que é o gráfico da reta tangente Nós temos uma equação Muito fácil A gente vê termalística A equação Da reta tangente Ela é escrita De uma forma Bem simples É y menos y zero Igual a alguma coisa Vezes x menos x zero x zero é o ponto Onde está sendo considerado o problema Esse valor aqui Nós chamamos de y zero Então nós temos a equação De uma reta Que passa no ponto x zero Y zero E aqui Aparece o chamado Coeficiente angular Ou taxa De debilidade da reta Chamada debilidade Nós chamamos ele De a Essa equação Pode ser feita também Nesse caso Assim Y menos Y zero Igual a x Menos a x zero Passado a lá Por y zero Para a direita Ficamos com y São igual A x Menos a x zero Mais y zero Esse valor todo Daqui Se chama B A x mais b Equação De uma reta Notem que Este A Se chama De equilidade Desta reta E ele é exatamente Este A É A tangente Do estêndulo Alpha Que aparece Aqui Nesta figura A tangente do estêndulo Alpha É exatamente O código de ser Estimulado O que nós precisamos saber É qual é a relação Dessa equação Com o cálculo O que é que isso tem a ver Com a derivada O que é que isso tem a ver Com taxa instantânea Taxa américa Que são assuntos Que nós já estamos trabalhando Na nossa primeira unidade Então voltando aqui Nesta figura Foi o que os antigos fizeram Já que um ponto Somente em geometria Não determina uma reta Um ponto Historicamente Todo mundo sabe Que por um ponto Passam infinitas retas Eles fizeram o que? Tomaram um ponto X auxiliar Que no seu módulo Aparece T Ele toma T A notação Do módulo É T Nós usaríamos X Isto determina Um ponto P Então aqui nós Temos nossa taxa Média F de X Menos F de X zero Sobre X Menos X zero Essa chamada taxa média Esta taxa média Neste caso A interpretação geométrica Desta taxa média É exatamente A tangente Do ângulo Teta Que está aqui Esta reta que passa Passa um ponto P zero E passa também Um ponto P Não é a reta Essa reta É a reta secante Ao gráfico Porque passa pelos dois pontos P zero e P Então esta reta secante Que vai ligar Esta taxa média aqui Ela vai ser Uma reta considerada variável Ela vai sofrer Uma aproximação Digamos aqui Que eu peço Um pequeno elástico Desse tipo Um ponto P Instalado Naquele caso Quando eu faço O deslocamento De P Através Da curva As retas secantes Ficam cada vez Menos secantes Observe mais uma vez Aqui eu tinha A reta secante Quando a gente Move O ponto P Ao longo da curva As retas Ficam cada vez Menos secantes E no limite Ela passa a ser A reta tangente Digamos assim Que a reta tangente É o limite Das retas secantes Assim como A taxa média É O coeficiente angular Da reta secante O limite Quando o x Vem para o x0 De f de x Menos f de x0 Sobre x Menos x0 Vai ser O coeficiente angular Não mais Da reta secante E sim Da reta Tangente Vai ser tangente Do ângulo alfa Ou seja O coeficiente Angular Da reta Tangente Tangente Em que lugar Do ponto x0 Como está aqui Mostrado Nesta figura Mais um detalhe Final Essa taxa instantânea Que é a tangente De alfa É chamada Em matemática De Derivada Da função No ponto A anotação É usada Dessa forma F Por causa Da função F Está aqui Representada Linha Para representar Derivada Em que ponto Nós estamos Considerando No ponto X0 Voltando Para Passar Na reta Tangente O que Nós podemos Agora Escrever Vamos Trabalhar Essa parte Aqui Que não é Importante A equação Da reta Tangente Vai ficar Y Minus Y Zero Igual Este A Que é o coeficiente do lado Da reta Tangente Vai ser A derivada F' X0 Que multiplica X Minus X0 Com isso Nós temos a equação Da reta Tangente Só falta Agora Apresentarmos Alguns Exemplos Práticos Por exemplo Uma função X² Uma função X ao Turbo E assim por Diante Muito obrigado Espero que vocês Tenham gostado Tchau